E aqui eu sou evangélico, deixa eu. Ah, vai o evangélico, deixa eu ver como é que eu falo seu c**. Eu sou inocente, sou inocente. Eu sou o detetive. Eu como sempre sou inocente. Eu sou o detetive, então não sou eu. O detetive, cara, é o DJ. É o DJ, é o DJ. Não, cara, sou eu, sou, tem que ver quem... Não, é o DJ mesmo, o detetive. Quem que é isso aqui? Quem que é isso aqui? Bruno? Eu sou inocente, sou inocente. Cadê? Quem atirou? Mata logo o Cavaco aí que ele tá ficando. Não atirei, não atirei. Mata o Cavaco, vai. Eu nunca sou o assassino. O Cavaco foi. Foi para o bregio. Foi para o bregio. Eita, porra! Alguém explodiu ali, cara. Alguém explodiu o negócio ali. O Fox tá no telhadinho ali. Ah, foi explosão? Ó, vocês que decidem aí, porque eu sou o detetive, não sou eu. Decide quem é que eu mato. Eu sou, eu sou o detetive. Oi? Não, você não é quem, eu sou eu. É o Didi. É o Didi. Mata o Didi. Mata o Didi, mata o Didi. Mata, mata ele, mata. Mata o Didi. Mata o Didi. Mata o Didi. Mata o Didi. Como é que pode usar a cara de pau dessa, cara? Filha da puta. Eu fui ver, eu fui ver e fui morto. Eu cross, eu cross. Olha, filha da puta. Foi porque tu falou que eu sou o detetive, tá ligado? Ah, merda. É, falou que o detetive sonhou. Não é, ele era o cross se arrombar, mas que era o outro. Eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Eu sou inocente também. Eu tenho uma dívida com 0, que ele me matou umas 3 partidas seguidas sem eu ter feito nada. Eu sou inocente. Mentira, mentira. Você morreu o San. É o San. É o San. É o San. É o San. Vou dar um tiro no San. É o 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 San. Calma, calma, calma. Ele quer isso aqui. Ó, o San morreu o San. Se eu morrer, é o San. Vamo atirando o San. Vamo atirando o San. Vamo atirando o San. Ele tá muito quieto. Mano, quem... Ô, não sou eu. Olha lá. Ele tá mentindo. Não sou eu. Ai! Que isso? Tô matando alguém aí. Quem que é? É o DJ. É o DJ. É o DJ. É o San. É o San. É o DJ, é do DJ. É o D. É. É o S. É o desgraçado. Vamo atirando o San. Não,清an o D. Não, ele era o Dava. 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 É o San. É o San. Então ele tá indo indo com as coisas que vocês... Ô, Caio, atira o San e eu atira o foco. Aí주세요iro! Eu falei... Mas era você, porra. Eu sou eu cara, 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 eu não vou falar mais nada cara Você é o maníaco dela, ele tá morrendo, você morreu o Didi, se eu morrer é o Didi Eu sou eu velho Pera aí, quem que foi os dois assassinos de outra vez? Eu e o Wilson DJ e o Wilson Pode ir de novo, Wilson É o Wilson de novo Mas seguido? Sai, sai Claro que não Pode Pode, 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 o DJ falou que não é ele O Fox tá subindo ali, o Fox tá subindo ali, olha o Fox em É o DJ, é o DJ, é o DJ, eu tenho certeza É o DJ, é o DJ Eu vou matar o Didi Para cara, se tu vier pra perto eu vou te atirar, Didi Ó, filha puta me atirando aqui, arrumado Não, eu matei, eu matei galera, eu matei Não caiu, eu matei Pode matar o Didi, pode matar o Didi Mata o Didi Mata o Didi Você entendeu errado Pode matar Didi, sai Didi Eu sei o DJ de novo, pode matar Ó, vou ficar até de costa Ah, não era eu Muito bem Ó, temos o Cavaco aqui Pode ser, é o Fox É o Fox É o Fox É o Fox Mata o Cavaco, tem que matar o Cavaco Mata o Cavaco, gente Tá, mas eu matei o Cavaco Era o Cavaco Era o Cavaco Era o Cavaco e o DJ Era o Cavaco e o DJ Não, era o DJ Era o Cavaco e o DJ Era eu Mano, eu falei Tem como ver depois Pô, o Kai é o idiota, velho Eu matei o DJ na moral ali O cara fica falando que eu Eu mato todo mundo Eu mato todo mundo Você tá falando dentro do jogo, Didi Olha a burrice Olha a burrice É o Fox 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 Friamente! Matei o foco! Ai! É o Sam! Mata o Sam! Tinha outro ali, mano! O Sam me usou, velho! Desgraçado! É o zero! É o Sam, filha da p***! O Caio é muito lerdo, maluco! O cara do lado dele! O Caio de sniper! Do outro lado do mapa! O Sam vindo e ele... Nossa! É, vocês vão ficar os dois aí e o assassino vai matar o outro! Aí acontece o que, seu idiota? Aperta out e aparece as paradas! O que isso quer dizer? Não é muito tempo, velho! É o Bruno, mano! Galera, o Bruno não é fácil! Ah, mata! Não, mano, não sou não! Por exclusão! Pariu! Eita, porra! Matei o zero e morri! É o Didi! 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 Ai, que sujo o mané! Muito sujo! Muito sujo! Muito sujo! Ele já tava morto, velho! Muito sujo! Muito sujo! Ele tava do meu lado! Ele me matou! Tá cara de... Filha da p***, né, cara? É muito cara de pau! Caralho! Os caras tão morto! Caralho! Eu olhando a p*** do corpo! O cara veio me pegar no momento de fraqueza! No momento! Fala não! Eu te vi, cara! Me matou! Caralho! É o Caio! Caralho! Me mataram, cara! Eu caio! Eu? Como eu? Caio, caio! Eu sou eu! Nossa, cara! Eu caio, senhor! O cara morreu já? Caio sim! Não foi! É o f***! Quem é? É o Fox de novo? DJ! DJ! Não! Sai daqui, cara! Eu acho que é o DJ, cara! Qual é, cara? Mano, é o Caio! Um é o Caio! Não foi eu, porra! É você! Eu vi o Sam morrendo ali, o DJ tava perto, eu não vi outra pessoa! Ai, na moral, na moral! Eu nem vi o Sam, moleque! Eu nem vi o Sam! Na moral! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ai! Por que que você tava tocando bomba, então, cara? Não sei, velho! Eu vou acabar fazendo cagada! Quem que tá vivo ainda? Quem que tá vivo? Eu tô morto! Ué! Quem tá vivo ainda? Bruno, acho que o DJ foi! Você é estranho! O DJ, não, peraí! O DJ não pode ser, porque, né? Ele acabou de ser! Não tem isso, não! Eu tô impressionado, cara! Eu tô impressionado com esse assassino, cara! Tô impressionado! Com tamanha cara de pau! Não, é! Não tem limite! Tu tem limite, cara! Esse é o mestre! É o mestre da... É o mestre da... Calma, é! Quem que tá vivo, gente? Não, pois é! O Bruno tá vivo? Não, o Bruno tá vivo? Tô vivo! Tá vivo! É você, DJ? Eu não! Tô maluco! Só pode ser o Bruno, porque se... Não sou não! Olha, ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá ali! É! Só pode ser o Bruno! Só tem eu, Didi e DJ? É isso? Então só eu que sou... Ah, ele matou! Mata ele, Didi! Vai lá! Não, só eu tô... Olha isso! O Bruno tá lá atrás, fudeu! Ô Bruno, é um X1, hein! Pega a sniper aí, Didi! Pega a sniper ali! Onde tem? Onde tem sniper? Taca pedra nele! Procura, pô! Taca pedra! Granada! Granada! Pega esse helicóptero aí, ô! Ah, não morre não, moleque! Pistola, Didi! Eu quero achar uma sniper, velho! Eu vou achar de... Não vou achar de pistola! Tem no meu corpo sniper! Eu não sei pegar de arma! Nossa! Ele tá ali, caralho! É no scroll! Uma bala, hein! Tira! Eu acertei, mano! Era o Didi e o DJ! Eu acertei, bro! Caralho, o DJ é muito... Não, não! Ele não... Não! Não vale nada! Será que ele me matou aí? O Krois morreu? Não! Será que foi? Eu comecei a atirar no Krois e o Krois não falou nada, tá ligado? Caralho! Aí, quando ele morreu, ele não podia mais falar! Né? Caralho! Pior que eu vi ele matando o Sun, só que eu vi, mas não vi, cara! Não! Eu não matei o Sun, não fui eu! Ah, não? Não, ele vai até o final, né? Todo mundo já sabe a verdade e aí ele continua! Caralho! Confunde! Confunde!